Bom, hoje eu vou estar decorando esse bolinho do Capitão América. Eu já coloquei aqui o papel de arroz, pra ele ser rogando. Eu vou estar usando o bico folha, esse bico grande aqui. Ele não tem numeração, eu comprei numa casa de festa, não tem número. Mas ele é grandão. Eu gosto de usar ele, que fica uma decoração bonita e ele é facinho de usar. Vou fazer aqui a lateral. Ele dá um efeito muito bonito, ó. Bem franzidinho. O franzido você dosa na hora de apertar aqui, né? Se você apertar rápido, ele vai ficar mais liso. E devagarzinho, quanto mais devagar, mais franzido ele fica. A maioria dos meus bolos, eu uso esse bico aqui na lateral, porque eu acho ele bonito e fácil de usar. É rapidinho. E assim, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui. Tá terminando. Esse bolo é pequeno. Esse bolo é na forma número 20. Forma da MC Forma, nossa parceira no grupo. O meu grupo é o grupo Confeitaria Aprendiz Profissional. A MC Formas é a nossa parceira no grupo. A bailarina também é da MC Forma. O saco de Confeitaria Aprendiz Profissional. O saco de Confeitaria Aprendiz Profissional também é da MC Forma. Aí, já terminando a lateral. Agora, eu vou dar uma pausa aqui, pra fazer o acabamento aqui em cima. Então, aqui eu já baixei as pontinhas com a espátula, pra não atrapalhar. Vou estar usando o bico. Esse aqui é o 4B, da Wilton. Vou fazer umas conchinhas aqui em volta, porque o espaço é pequeno. Você não dá pra fazer umas conchinhas, que eu não sou muito boa em conchinhas, não. Opa! Tá saindo pra demais aqui, peraí. Acontece. A gente tá amolecendo já. A gente tá amolecendo já. Agora, aqui embaixo, eu vou usar o mesmo bico. Aqui embaixo, eu vou fazer as pitanças. Tá amolecendo já. Tá amolecendo já. Tá amolecendo já. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 100, 11, 11, 1. Prontinho, bolo simples para homem. A pessoa queria só o escudo do Capitão América, aqui também, pode preencher com umas pitanguinhas. Dá uma pausa, eu vou pegar uma pitanguinha. Então, eu vou começar a fazer umas pitanguinhas aqui, que eu achei que ficou um pouco sem graça aqui, vou fazer, começar em volta do escudo, aí eu vou preencher tudinho aqui em volta, esse bico é o bico 32. Pitanga 32, da Wilton. Pode fazer com 22 também. Eu vou dar uma volta nele todo aqui e vou finalizar. Pode dar uma pausa. Finalizei já o bolo, aqui eu preenchi em volta tudo com o bico pitanga 32. O bolo tá terminado. Bem simples, fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!